Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir. Hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo a oração do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde arde via julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.